Mas vamos lá fazer um que o mano me mandou ontem que tava assistindo a minha live E é isso, se a Twitter embaçar a gente tira, beleza? Vamos lá, eu vou reagir aqui da minha opinião Agora eu tô sem fone, tá ligado? Porque eu não... O meu fone não sei, eu tenho que aprender ainda essa porra Vamos reagir da nossa opinião aí, ó No 3, no 2, no 1 Foi E é referência de Naruto, né? É o homem tubarão, isso tão ligado Se essa me tá na mão, você fica assustado Se repara no meu manto e meu chapéu bolado Se tu encher com o mano e taxa, eu te deixo afogado Que eu sugo a chácara, me fala, dá um grito no brabo Gira em cara, mas já sabe que eu sou enjoado Até se tá pensando que é gay, cê é só um Johnny Vrago Se o Killer B quiser, só vem que vai acertar Gutsu, que tem Jagararangui A dupla mais insana ao lado de o Chihis da G Shinobi no Kenin, segura o espadachim Num pago de um X9, nem se cê tem dá meu fim Porque, ah, ah, espadachim eu sou tipo Zabu Tirando no sultão, esse é meu jutsu Jutsu que te levo pra mim lá do sul Oh, o P.S. é me errado, certeza que fala Só repara, faz cama, chega até brilhar Cê vai ser afogado, pelo sultão bolado do Huttgar Sai de olhar bem nos olhos, não é mentira Cê vai perder rápido, cê ganha no reino de os dois estados Só que espadachim da guerra, se eu chacar eu sugo Na detalha, me errado, me errado Tem o que exames da cara de escala O que eu sou no time, tá que eu sou o Guetsu, sou o Tubaq Eu sou o Guetsu, que é o Guetsu Eu quis andar na base de Timarolão Se o Guetsu andar na água, minha presa se eu tô passando Afogo o time do Gai, lita em tranche do Ubiacugão Vem pra revoada do Tubarão Eu sou o que o Chacar é a tordinha desses Nujaculão Eu quis amar e se quiser me amar e não amar não De tanto roubar um sinchurico, tô famosão E se eu tô no jet ski, acelero na contramão Minha sombra é nada de rasgar na dentagem Sabe que o pai é temido como um brujo sem carro Não é trastorno, tu se preparou Que a noite da vila vai ficar toda malhada Mexe, foca, deblendado, eu começo a usar Não te deixo em comando, nada sem carro Ninguém quer promessa do Guenjo Peritinho, isso é verdade Joga o fogo nessa base Cântão, o Titax Céu vermelho, enquanto o covo sobrevoa minha cara Que o infinito não é putiel do mundo do cão Ninja de colado desde novo e solta no sonho Se a treta for o olho no olho Então achar em vão E te consome Fica pressionado mil anos no Tsukuyomi Deitar a tua arte Merda que quem cai some Que é meta cá por trás, o rotimaro, tu não é homem Já fui ninja mascarado quando era um ladambu Vou te falar uma coisa de remédio que sem ju Itachi vai vermelho, essa vermelho não é azul e sem juro Uma levada muito boa Fica pressionado nem Fica messi Fica pressionado Ou não Fica pressionado Fica pressionado Fica pressionado Se tudo bem Para outras E a animação que eles fizeram também que tu dava mais vida ao clipe, tá ligado? Tudo bem que as imagens é do anime, pá, mas tu, tem um líder que não, tem um líder que fala, mostrando a língua da música e tal. Calma aí a língua, tô entrando. Bravo, bravo demais, bravo demais, eu tô ligado que tem mais sono humano, tá ligado? Que o pessoal mandou eu reagir, mas eu vou fazer aí outra hora, tá ligado? Só foram dois MCs, né, no som, que é o MHrap, né, e se Liu Chen aí, tá ligado? E, peraí, deixa eu entrar aqui na Twitch, mas que eu vou ter que sair pra jogar com um parceiro meu, tá ligado? Mas outra coisa, o... Calma aí, rapidão. Calma aí que eu tô fazendo um bagulho na Twitch aqui, rapidão, com a galera, mas tipo, calma aí que eu tô aqui, calma aí. Eu vou entrar na Twitch, tu puxa no teu pra gente falar português. Espera aí. Então, tipo assim, o massa, tá ligado disso daí? É que tipo, tu... É... Tu vê a animação lá que o cara faz, tá ligado? Que tipo, te envolve mais num... Num videoclipe, tá ligado? Que às vezes, tipo... Não falando mal, lógico, né, que é outra vibe, né, mas tipo, tem clips assim que eu já reagi de anime, pá, que não tem uma animação no clipe, Mas o bom que tem o Lyric lá falando a letra, tá ligado? Então é bom, mas tipo, quando tem essa animação assim dos caras do... Tá ligado? Se mexendo lá atrás, tipo, tem uns pássaros saindo lá da cara do cara e tal, tipo, passou outra vibe, tá ligado? Pro clipe. Achei brabo, pá, e vou reagir mais, né, mano? Mas tipo, foi só um teste, porque eu tô começando a aprender agora, tá ligado? Mexendo nessas paradas de... Tweet, aí MimoTV, mano, eu quero streamar pra vocês aí a parada de Naruto, tá ligado? Ontem eu tava assistindo até a noite, mó resenha, e... é isso, tá ligado? Quero aprender mais a mexer nessas paradas, mas, mano, é muito tempo que me consome, tá ligado? Que eu tenho que aprender no YouTube, aí depois tenho que botar em prática, e às vezes falta equipamento, aí tem que comprar uma peça que encaixa no monitor, pá, tá ligado? Pra também mostrar um negócio de qualidade, né, tropa? Tamo junto naquele pique da melhor forma, e é isso. Vamos jogar um videogame agora, e é nóis. Vou terminar a live aqui, beleza? É nóis, seus bitches! You know what I'm saying? Calma aí, deixa eu fechar aqui. Fecha aqui.